agradecer sempre a deus né por tudo que está acontecendo em nossas vidas sem ele nada teria acontecido segundo a vocês está sempre me apoiando assistindo os vídeos né moleque nós estamos juntos sabendo em realmente esses 100.000 inscritos só acreditar e nunca desistir e 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 aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? O que tá falando é Jevos M.Sales com mais um vídeo. Sejam bem-vindos no meu canal, você que não é inscrito aí. Se inscreva no canal. Mano, hoje vou organizar algum rolê com os meninos, né? Não sei se vai dar certo, certo? Tô querendo dar uns treinos de grau, mas eu não sei se vai dar certo. Vou organizar. Inclusive, ontem eu dei uma lavada na minha moto, né? Eu não, né? Mandei lavar. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá, mano. Tá limpinha, certo? Pra mim, o que tá faltando é o quê? Eu botei lá no enquete no Instagram. Se você não me segue, me segue lá. Eu botei no enquete o seguinte. Cano de escape ou protetor de carenagem? A galera tá votando mais em protetor de carenagem. Então, futuramente, pode vir um protetor de carenagem aí diferente, né? E quem sabe aí? Então, me segue no meu Instagram pra acompanhar. E você também escolher alguns acessórios pra mim, a Pop 110i. Ela tá aqui, mano. Sei que ela precisa de um cano de escape. Cano de escape porque ela tá original e precisa ser pintado também. Mas o próximo é um cano de escape. É um protetor de carenagem. Então, vou colocar mais enquete de estruturamento pra vocês estarem votando. Então, já me segue no meu Instagram aí. Vou mostrar a minha Pop como é que tá aqui, mano. E hoje o dia tá bonito. Vou marcar algum rolê aqui com os meninos, né? Pra gente desenrolar e filmar pra vocês. E só adrenalina. Então, vem com nós, mano. Rapaziada, vamos lá no sítio, na casa da minha avó. Minha irmã chamou, né? E ela vai fazer macarronada, mano. E faz um pouquinho de tempo que eu não comi macarronada. De vez em quando ela faz macarronada. E é bom, hein? Quem gosta aí, deixa os comentários aí. Quem gosta de macarronada ou quem não conhece o que é macarronada. Mano, sei que é um macarrão, né? Macarrão diferente, né? Tem vários modelos de macarrão. É um macarrão e carne moída bem cortadinha. Carne moída cortadinha. Aí, eu não sei bem os ingredientes qual é, né? Mas, é que esses são os principais. Que é o macarrão, carne moída. Aí, bota ketchup. Bota queijo ralado, quem gosta, né? Mas, tem outras coisas que eu coloco. Só que eu não sei explicar. Mas, o dia tá bonito, como vocês estão vendo aí. Futuramente, quero fazer uma viajar aí com minha mãe, né? Sempre eu tive vontade. Sempre, assim... Eu vou falar pra vocês que, desde pequena, que eu vou pro litoral, pra praia, com minha mãe. Mas, eu sempre tenho vontade, sempre tive, de levar minha mãe pra praia. Eu levar, não ela me levar. Tá entendendo, rapaziada? Então, futuramente, se Deus quiser, eu quero fazer uma viagem pra praia, pro litoral, com minha mãe, né? De moto. Eu levando ela. Porque, eu nunca tive a oportunidade de levar minha mãe pra praia, mano. Sempre ela me levava. Desde pequeno, minha avó me levava. E, eu quero ter essa oportunidade. Espero ter, né? De levar minha mãe pra praia. Não pra uma praia só, mas pra duas praias, mano. Uma, em estados diferentes, certo? No mesmo dia. Vê aí, que loucura, mano. Então, espera aí, futuramente, esse vídeo, se Deus quiser, né, mano? Geralmente, eu não gosto de falar as coisas que eu não fiz ainda. Eu gosto de fazer, mostrar e falar. Mas, eu estou falando antes de fazer. Então, espero que dê certo. É uma viagem que eu pretendo fazer aí, né? Antes dessa viagem, vai ter outra viagem com a minha mãe. Que é pra o shopping, né, mano? Sempre eu gosto de andar com a minha mãe, mano. Sempre, sempre. Me sinto tão bem andando com a minha mãe. E podendo ter a oportunidade de levar ela pra lugares, né? Que eu acho que a melhor coisa é você ter a oportunidade de levar a sua mãe pra algum local, né? Que sempre, desde pequena, geralmente era a sua mãe que levava você pra os lugares, né? As viagens. E você ter a oportunidade de levar ela, mano. É uma das melhores coisas que podem acontecer pra mim, né? Então, vou pra casa da minha avó, minha irmã chamou pra gente comer macarronada. E depois vou ver qual rolê que a gente vai seguir aí. Tamo junto, mano. Ó, a máquina passou aqui na rodagem aqui, gente. Vai pra casa da minha avó, mano. Eita, poeira da pega, mano. Lavei a moto ontem, em Lava Jato. Muito devagarzinho. Espera que não vem nenhum carro. É melhor vir atrás, né? Porque eu seguro, ele não passa. De que ele vem na frente e a poeira cobre. Passou um carro lá na frente, mano. A poeira ainda tá. Não sei se dá pra ver na câmera aí. Você é louco, a gente passa pretinho. Passa óleo diesel na parte preta. Fica bem brilhando, mano. Fica top no Lava Jato, certo? Depois que eu lavo em casa, eu passo óleo diesel na parte preta. Tiro o excesso. Fica bem pretinho, mano. É poeira. Você é louco, moleque. Mano, eu não sei se vocês sabem, mas... A minha infância foi num sítio, na zona rural. Eu nasci, cresci na minha infância num sítio. Que foi esse sítio aqui, sítio do meio que chama. Eu fui pra morar na zona urbana. Acho que eu tenho 7 anos, mano. Fui morar, começar a morar com a minha mãe e com a minha irmã. Então, eu toda vez... Geralmente no final de semana eu gosto de estar aqui num sítio. Que é relembrando minha infância. Com meus amigos, brincando aqui. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Sítio do meio. É nóis. E aí, aí sim, hein. Olha outra pop aqui preta. Aí. Já almoçou, foi? Aí, rapaziada. Pretinha aí, quase igual a minha. Poeira, tá pego, mano. Eita, acho que amanhã você lá chega, né? Aí tem a carne moída. Milho verde. E as verdurinhas, né? Deixa eu pra aqui, mano. É o que eu não sabia o ingrediente não, entendeu? Eu falava que era carne moída, macarrão, milho verde. E tem o que? Tem o que? Tem o que? Deixa eu tomar com essas coisas. Vai comer não, né? Isso aqui não vai render quase nada. Eu quero comer quase tudo. Então vamos comer, né, mano? Olha aí. E aí, rapaziada. Já almoçamos, mano. Vou pegar algumas coisas que a minha irmã comprou pra ela ir lá pra casa. Como vocês viram aí, ó. Macarronada, né? E a moto daquele jeito, limpinha. Quem não assistiu aí uns vídeos recentes que eu botei uma tração nova aí, ó. Corrente nova. Botei a luz do estope nova que tinha queimado. Pra gente lavar a moto quando vem pro sítio, mano. Ah, pega a poeira. Por isso que eu vou bem devagar. Não sei se os meninos vão pra igrejinha. Que é lá onde eu costumo treinar grauco. Lá um canto bem. Bastante afastado da cidade e bastante calmo, né? Enquanto a gente não tem pista. Pra treinar a gente treinando em cantos isolados. Me solta daquele jeito, quente. Sei que muitos sonham com essa visão, né? Poder tá pilotando uma Pop 110i, que é uma moto de entrada da Honda. Como também eu já sonhei um dia em estar pilotando a minha primeira moto. E essa é a minha primeira moto, rapaziada. Comprei na Zera, né? Minha primeira moto. E até hoje eu tô com ela. Faz uns 5 anos. Se não fez, vai fazer. 5 anos esse ano. E não me arrependo de ter comprado ela. Uma moto que já foi pra vários cantos. Já fui 3 vezes pra praia com ela. E daqui pra praia é uns cento e poucos km. Não é longe, né? Mas também não é pertinho. E eu tô pretendendo ir de novo com a minha mãe. E vou tá filmando pra vocês tudo. Vou comprar uma bateria extra pra Agro Pro. Pra tá filmando pra vocês mais à vontade, mano. Então, esse é um dos meus sonhos que eu tenho pra realizar, se Deus quiser. Que é ir com a minha mãe pro litoral. É uma sensação indescritível. Não tem como descrever. Só a emoção que a pessoa sente de poder estar proporcionando isso pra sua mãe é outra coisa, mano. É sem explicação. Pra entender só alguém que já fez ou vai fazer. Então é isso, rapaziada. Eu vou ver se os meninos vão dar um rolê comigo aí, certo? E tamo junto, moleque. Se inscreve no canal se não é inscrito. Rumo a 100 mil inscritos, se Deus quiser, né, mano? Se vocês quiserem que eu chegue a 100 mil inscritos, mano, vai depender de vocês, né? Mais de vocês do que de mim, né? Então tamo junto. E aí, rapaziada. Voltamos. Vou levar aqui. Comprei uns picolé aqui. Vou levar pra minha mãe, né? Pra minha mãe. Lá onde ela trabalha. Lá dois picolé aqui. Acho que ela gosta. De morango e leite condensado. Olha o Fusion. Tira a onda, mano. Ai, doido, carrão. Hoje o dia tá bonito. Muita gente nos banhos, né? Mas hoje eu não vou pra nenhum banho hoje. Moto limpinha. Não quero botar nem poeira. Essas coisas. E aí, rapaziada. Tô aqui em Belém de Maria, Pernambuco. Moleque. Muita gente pergunta aí de onde eu sou. Belém de Maria, Pernambuco. Leve pra manhã lá, né? De boa. Eu chamo manhã, né? Muita gente chama mãe, mas eu chamo manhã. Tá com vontade de ir lá na piscina, mas eu acho que... Ê! Tá com vontade de ir lá na piscina, mas eu acho que eu não vou lá na piscina, não. Que saiba eu faço um vídeo lá futuramente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui. O capacete na cabeça, mano. Calou. Ah, deu. Quer picolé? Eu comprei. Ué, embaixo tá aberto. Cuidado, se não vai pingar. É leite condensado esse. Tava lá em casa. Eu comprei picolé. Só em casa? Uhum. E aí, rapaziada. Nem vou lá, mano. Treinar grau com os meninos, né? Não vou nem treinar grau com os meninos. Tô indo agora em Palmares. Vou colocar gasolina ali. Porque chegou a minha nova câmera, né? Depois desse vídeo, acredito que eu vou estar filmando. Já vou estar postando pra vocês. Chegou... A minha nova câmera. Hehehe, moleque. Vocês vão saber lá. Se é um celular ou uma câmera digital. O tá indo... Comprar algum acessório pra ela, né? Pra essa tal câmera. Então, depois desse vídeo, vai ter o vídeo falando. Mostrando ela, né? Abrindo lá a caixa, o envelope e tal. A nova câmera do canal. Espero que vocês gostem. Tava em dúvida entre o celular e a câmera, né? Como vocês viram o vídeo aí. Recentemente, vou colocar gasolina agora. Porque tá na reserva. Tá mostrando a reserva já. Espero que tenha aqui, né? Tem. Hehehe, é nóis. Colocamos combustível. Aqueles velhos, 10 reais, né? Eu acho que é uns 30 minutos daqui pra Palmares. Palmares tem que atender Palmares. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Seguir viagem. Esse vídeo tá muito aleatório, mano. A gente ia pro treino agral. Agora já tamo indo em outra cidade. VHBR. Daquele jeito. Retrovisões da F800, da BMW. Uma cópia, né? Imitando. Similar. Tô me junto, rapaziada. Se inscreve no canal, você não é inscrito. Me segue lá no meu Instagram. Que vai ter várias fotos legais pra vocês agora. Que é a minha nova câmera. Certo? Tamo junto. Agradecer sempre a Deus, né? Por tudo que tá acontecendo em nossas vidas. Sem ele, nada isso teria acontecido. Segundo a vocês. Tá sempre aí me apoiando, assistindo os vídeos. Né, moleque? Nós tamo junto. Se é bom dia, a gente chega a ser 100 mil inscritos. Só acreditar e nunca desistir. Ferra ali, né? Eita, litoralzinho. Pegasse o litoral agora, hein? Sei que a minha mãe fica muito feliz. Porque eu vou dar uma coisa pra ela, mano. Não vou dizer no próximo vídeo. No próximo vídeo vocês vão saber. Ó, manda aí. No próximo vídeo vocês vão saber o que é. Então assista o próximo vídeo, certo? Vou pegar a BR aqui, daquele jeito. Vou pegar a BR aqui, daquele jeito. Vou pegar a BR aqui. Não sei se ele é tranquilo, digo. Vou pegar a BR aqui. Vamos embora. Pra Belém de Maria. Deus quiser. Vamos junto, rapaziada. Vencedor pra sempre, Jeffers. Demissais na minha mente aparecendo. Os questionamentos. Se eu iria conseguir jogar fora meu tempo. Muitos dislikes no meu vídeo. Pouca visualização. Na manhã.